E o garoto Nel, após fazer história no time do Amazonas, levando o pequeno time de modesto a gigante e a decisão de uma Libertadores, agora chega de vez ao rubro negro carioca. É o time mais famoso do futebol brasileiro, ou um dos mais famosos aí, inclusive do mundo, obviamente. O craque Nel sabe da responsabilidade, já dá um cumprimento aí ao Landim, presidente rubro negro, e ele promete aqui no Flamengo tentar fazer a história ser escrita mais uma vez e buscar o tetra da Libertadores para o time e o primeiro dele, obviamente. Será que vai dar bom? Será que vai ser sucesso? Salve, salve, rapaziada! Chegando aí com mais um episódio do Moleque Nel, dando sua primeira entrevista no Flamengo, após todo o sucesso do Amazonas. E eu acho que ele vai dar certo aqui. Mais uma temporada aí na carreira do moleque, que tá com 81 de overall, 20 anos de idade, já tem 143 jogos disputados. Ele meteu 74 gols. Conseguimos a habilidade do chute longe, de longe, e agora vamos buscar mais uma. Eu acho que ele tem que ser mais habilidoso, galera comenta bastante. Temos algumas opções pra isso. Eu acho que uma puxada de letra vai ser maneira, uma finta de letra também. Tem muitas opções, vamos pegar a finta de letra, ele vai precisar de apenas 40 dias. Com o Flamengo já temos garantidos a disputa da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Foi eleito aí também o melhor jogador do futebol sul-americano, esse maluco uruguaio. Teve um outro maluco ali também, todo mundo desconhecido. O time do Flamengo tá escalado aí pro primeiro jogo, a gente já tem a chance de ser titular logo de cara. 81, somos o melhor ponta direita do time. Temos três ali no banco, 77. O Peterson, o Matheus Gonçalves, 78. Tiaguinho, 77. E temos mais, cara. Olha só, Luiz Araújo, 78. E o Gabigol, caraca, velho. Gabigol tá fora até do banco. E já falamos aí ao vivo do Maracanã. Eu disse pra vocês e eu tô esperando mais comentários aqui também, porque a gente vai meter um visual maneiro demais pro moleque, velho. A gente vai fazer alguma parada, um penteado nas cores rubro-negras. No próximo episódio eu já começo com ele. E tá insano essa série. Esse aí é o Google's Patch, o melhor do mercado. Ele é pra PC, mas tem várias, várias outras opções de option files pra Playstation 4, Playstation 5. Tem patch de PS3, tem patch de PES 2017, 2013, EA FC 24, FIFA 23. Confiram tudo aí na descrição e vamos pra dentro. Vem de voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Cracknell e de todas as séries e vídeos que rolam aqui no canal. Cracknell começando aí com a camisa 19 e vamos tentar pedir a 10. Quem sabe a gente consiga aí a número 10, hein? Ou de repente a 11, pelo menos, que é a que a gente utiliza por enquanto. Olha o garoto, já começa mostrando o movimento, vontade ali. Com o Mateuzinho tenta a bela, vem o chute de primeira, sobrou, bateu no calcanhar do Pedro. Pediu bola, moleque Nel tá ali, vamos lá com o Pedro. Cara, o Pedro, o garoto Nel, o Gabigol se entrar. Mano, a gente tem que entrosar com esses caras aí que vai ser maneiro essa passagem aqui no rubro negro. É o time do coração do Cracknell, né? Vem lá o moleque. Jacarembou de novo. A gente tá querendo meter chute pro gol de qualquer maneira, mas às vezes é melhor só trabalhar essa bola. E se liga nessa jogada aí o time do Brusque chegando, protegendo o Delacruz, não toma o toque. E a bola na rede, olha só a zebraça, hein? Bora time, vamos dar saída. Tem ali o Pedro fazendo o giro, tá no chute, tá travado, tem falta marcada. E é uma falta ali, boa pra gente, hein? Parou na jogada, será que o moleque Nel bate? Lembrando que tá o Mateuzinho ali, tem alguns outros jogadores que não estão mais no Flamengo, mas é evidente porque a gente já tá nessa série adiantada. Olha o moleque! Gol do Flamengo! É dele! Do Flamengo! A musiquinha! Cracknell! Eu, mano, eu achei, mano, deu um sentimento. Ah, vou pedir essa bola. Eu sei que o Delacruz ali poderia ter errado. Cracknell acerta em cheia. Mete bola na rede, garoto! Um a um, tá tudo igual. E é o nosso primeiro gol pelo Flamengo. Aí o Mateuzinho que já tá no Corinthians, mas é o que eu falei. A gente iniciou a série, mano. As temporadas vão acontecendo. Aí por isso tá assim. Vai lá, moleque Nel, pra cima deles. Tenta achar espaço. Olhou na frente e meteu essa bola pro Pedro. Cara, dava pro Pedro emendar uma bike, hein? Deixou passar de bobeira. Vai, meu garoto. Vamos lá, dá velocidade no lance. Tem passagem, tem a bola pro... Ô, Mateuzinho! Ajuda, né, pai? Ajuda aí, cara. Recupera o Mengão. Delacruz, Cracknell. Olhou na frente e bola pro Pedroca. Hum, desarmado. Empatezinho ali, molecada. E a parada é essa, né? Número preferido. Vai ser difícil a gente ganhar a 10 do Gabigol logo de cara. Então eu vou fazer o seguinte. A 11 também tá complicada. Eu acho que dá pra ganhar ela do Cebolinha. Vamos pedir ela nesse último dia. E bora ver se a gente vai ganhar ou não. Maneirão o estádio aí do Brusque. O Augusto Bauer. Tudo isso você encontra aqui no Goggles Pet. Vamos lá tentar melhorar a situação, porque empatamos. E opa, notícia boa, hein? Moleque Nel ganhou a número 11. Tiramos ela do Cebolinha e o gramado aí do Brusque. Ah, meu filho, vamos melhorar, hein? Tá parecendo pelada. O Brusque tem a bola ali. Vacilou, cara! Léo Pereira, mano! Deu o gol pro Brusque e saiu catando o Cavaco. Tá dando uma zebraça até o momento aí na Copa do Brasil, hein? Flamengo sendo eliminado pelo Brusque. O Brunegro vem, Krakenel acompanha. Bola pro Everton. O Gabi tá ali, o Krakenel veio na esquerda pra buscar essa jogada. Vamos chamar na tabela ali, botar essa defesa, ficar maluca correndo atrás. Moleque Nel, boa! Everton devolve, cara! Era o calcanhazinho, olha o Gabi! Tentando buscar essa no carrinho. Bola sobra ali, Krakenel tenta, tenta não! Toma! Quase, quase, véi! Mais Flamengo, Everton pode carimbar. Krakenel apareceu, arrasca, toca, a gente devolve pro Gabi! Gol! Domingão de Gabi, gol! O Gabriel Barbosa! Olha! Flamengo! E na primeira assistência do Moleque Nel, hein? Já metemos um gol, já demos uma assistência pra não ter aquele frio da barriga, de ter uma pressão, né? Pra fazer o primeiro gol, pra fazer a primeira assistência. A gente já define isso tudo. Tá aí o Brusque tentando a jogada pra meter o segundo gol. Vem o chute! O Rossi manda pra escanteio. Flamengo pode emendar o contra-ataque. Moleque Nel já viu ali na passagem. Tem inversão de jogo. 39 minutos. Bola na moral, hein? Vem trazendo. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Vai, Gabi! Vai! Pro Krakenel! O Gabigol mandou muito forte. Vai sobrar de novo, hein, rapaziada? Já estamos aí no segundo tempo. Partida indo pra disputa de prorrogação por enquanto. Pênaltis, né? Eu acho que vai direto. Moleque Nel vem até a linha de fundo. Gira. Volta essa jogada. Vem o nosso lateral de cruzamento. Caraca, Gabigol! Caraca, Gabigol! Bate palma, irmão! Bate palma! Uma bike emendou ali de primeira. Ela explodiu no travessão. Caramba, se ele fizesse esse gol, mano. Se ele fizesse esse gol. Vou te falar, hein. Tem jogada pra tentar nas costas do zagueiro. O Krakenel recebe em velocidade. Segura o homem. Vai pra linha de fundo. O Krakenel rolou pro meio. Não chegou o Everton. Volta pro Gerson. Arrasca, encosta. Recebe. Gabi. Krakenel. Agora vai, garoto. Ajeita pro chute. Tá difícil. Vamos abrir o jogo. É contigo, mano. Wesley. Cruzamento fechado. Bola voltando. Krakenel pro Arrascaeta. Bateu ali nas costas. Vamos, Wesley. Tô contigo, irmão. Vai. Isso. Que bola. Krakenel. Agora. Bateu pro gol. Adiantamos demais, véi. Demais. E o Flamengo tenta o contra-ataque. Marcação dá uma apertada. Moleque Nel passou. Posição legal. Capricha colocado no ângulo. Espalma o goleiro do Brusque. Vai sobrando ali. A gente pressiona a saída de bola deles. Opa. Deu bom. Moleque Nel. Pro Gabi. Do Gabi. Do Gabi. Pra fora. E ele foi fominha, véi. O Everton Cebolinha tava livre. Zero de acréscimo, hein. Vai ter o último lance. Gabigol dominou. Ah, não foi nada. Cara, disputas de pênaltis. É início de temporada. O Flamengo ainda não tá encaixado. Deu pra ver que a gente tem muito futuro aqui nesse time. Mas é pênalti, né, véi. O Brusque pode surpreender e nos eliminar. Vamos lá, então, hein. Moleque Nel ali na cobrança. Será? É o segundo, hein, rapaziada. O segundo a bater pro Flamengo. Aí a torcida do Brusque. A rubro-negra também ali. Tem uma parte vermelha, né. Separando as duas equipes. E quem começa pro Brusque. Tá aí na responsa de tentar vazar o poderoso goleirão Rossi. Argentina ali de muita experiência. Quem começa é o Paulinho. Paulinho, mocelinho. Vai bater de perna direita. Rossi segura. Bateu fraquinho, molecada. O Brusque perde a primeira. Quem vem pro rubro-negro é Everton Cebolinha. Cebolinha de perna direita. Desloca o goleirão. Flamengo em vantagem. Vamos que vamos, hein. Guilherme Queiroz. Ele e o Rossi preparou. Perdeu também. Bateram. Mano, ridículo até agora o time do Brusque. Aí, moleque Nel. Vem aí o camisa 11 rubro-negro. Pra bater de canhotinha. Ele que é conhecido assim como o Pitbull. Como um excelente perdedor de pênaltis. E a galera pede. Falou, geração. Bate só nessa mira. Então vamos nela. Vamos nela. Capricha, meu garoto. Eu venho chumbo grosso. Ah, para. Para, mano. A gente bateu sério. Bateu na moral. Bateu certinho. Só que o goleiro foi lá e buscou essa defesa. Ai, eita. Drama que eu tenho em cobrança de pênalti, né. Parece que a máquina não gosta de mim. Vem o pedoca. Ai, só falta o Brusque se animar e tentar essa virada. Por enquanto a gente está em vantagem se o Gabi marcar esse. Vem de perna esquerda. Gabi, 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 Gabi. Gol. Ele bate muito bem. Mengão volta a ficar na frente. Quarto pênalti. Dionísio. Vai perder, hein. Vai perder. Demorou bater? Vai. Nossa, estão batendo ridículo. Estão recuando essa bola. E a parada é a seguinte agora. Nos pés do De La Cruz. Se ele fizer, bye bye para o Brusque. O Flamengo avança. Vamos lá, então. De La Cruz de perna à direita. Vem ele na bola. Caprichou. Bateu. Acabou. A gente consegue mesmo assim, dramaticamente. Mas estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Posse pegou tudo. Mas os caras também bateram mal pra caramba. E com esses resultados que estão aí na tela, a gente vai para a próxima fase. E o nosso adversário vai ser o Cuiabá, que eliminou o Amazonas. Olha só, mano. Quase que a gente pega o nosso ex-time. Só vamos então, hein. Maracanã. Primeiro jogo contra o time do Deivinho. O Cuiabá. Bola rolando. Moleque Nel. Mais titular do que nunca. Início muito bom, né? Um gol, uma assistência em dois jogos. Já vem ele. Ah, tocar sem ver vai dar bom não, né? Tem bola chegando ali pra linha de fundo. Vai o Pedro. Cruzamento. Moleque Nel. Eu ia meter uma bike. Só que ela veio muito alta. O passe é bom pro De La Cruz. Dominou. É o Gabigol, aliás. Bateu. Ah, o Gabigol. Cara, tinha o Pedro e também o Krakenel esperando essa. E jogada do Cuiabá. Tá ali. Tentando abrir espaço. O Pita ficou livre. Recebeu. Ninguém nem encostou pra travar. 1x0. Vamos sofrer com essa defesa. Protege o garoto. Dá aquele tapa de leve. Recebe na frente. Vai pro Pedro. Bola chegou. Rola pro pai Pedro. Vem de perna direita. Explode no travessão. Que canalinha. Que chutaço do Moleque Nel. De La Cruz desarma. E o time tenta. Vai lá, De La Cruz. Falta nele. Deixa o Moleque Nel bater essa. Lateral ali cobrado. Vamos pra linha de fundo. Vai pra cima deles, Moleque Nel. Vai pra cima deles, garoto. Vai pra cima deles, garoto. Dá uma pedalada. Ajeita. Bate. Volta. O Terris Palma. Chamou pra dançar, Moleque Nel, hein. Vamos lá. Segue a pressão, Rubro Negra. Cuiabá só vai se animando, mano. Flamengo não define o empate. Os caras tão chegando de novo, querendo o segundo. Bora, Flamengo. Dois de acréscimo. O Gabi manda craquenel pro Bruno Henrique. Mandei no contrapé dele. Mas, cara, por que o Gabigol não foi, velho? O Gabigol deixou pro Bruno Henrique esse lance. Ah, bizarro, né, velho? Quando acontece uma parada dessa, eu fico revoltado. Já deu pra perceber que a gente vai ter problemas e vai ser divertido, né? Porque se fosse fácil, não teria graça. Próximo jogo, então, a gente vai pra decisão. Tudo ou nada pra seguir na Copa do Brasil. Tamo junto, rapaziada. Esse é o Gogol's Patch. Próximo episódio provavelmente estreia na Liberta. Não confere nos links da descrição várias opções de pés e pets. E também EFC 24 e FIFA 23. Pra quem curte, tamo junto é nóis. E até mais. Próximo vídeo, novo penteado do Moleque Neo.